Salve, salve, simpatia! Eu sou a Astrid e esse é o meu canal. Muito obrigada pelos seus comentários, pelas suas curtidas. Só te peço que se inscreva e acione o sininho pra você ficar sabendo quando tem um vídeo novo. Hoje eu vou te contar uma história impressionante. Zuzu Angel, estilista inovadora, mãe e defensora dos direitos humanos a partir do assassinato do filho no período da ditadura. Ela foi perseguida e morta num desastre de automóvel. Olha, a Zuzu me arrepia, tipo até o cucurucu. Zuzu é uma mulher pra lá de admirável e essa é a história dela. Nosso cenário é Ipanema, um bairro bucólico da década de 50 onde viviam Zuleika, o marido e os três filhos, Stuart, Maria Cristina e Hildegard, que viria a ser a jornalista Hildegard Angel. Uma família que viveu e sofreu como poucas os descaminhos da história recente do nosso país. Zuleika, ou Zuzu, nasceu em Corvelo, Minas Gerais, mas foi criada na capital. Era fascinada por costura desde pequena. Fazia roupas para as primas e conhecidas. Tinha um temperamento forte, o que valeu a sua expulsão do colégio de freiras e o título de campeã de natação. Casou aos 22 anos com o americano Norman Angel, que estava no Brasil a serviço do governo americano para negociar cristal de rocha. O encontro foi na casa de um tio que trabalhava com os minérios. O casal ficou um tempo na Bahia, onde teve o primeiro filho, Stuart, e depois se estabeleceu no Rio de Janeiro, onde nasceram as duas filhas meninas. Casa arrumada, filhos na escola, Zuzu começa a costurar para fora. A moda feminina naquela época não tinha muita diversidade. Tudo era meio padronizado, dos tecidos aos modelos. Saias bufantes, cintura bem marcada e corpete muito justo. Zuzu chega para mudar. A primeira moda que ela lançou foi a saia feita com pano de colchão. Ela encontrou o que queria nesse tipo de tecido. Estamparia inovadora, uma mistura de verde, rosa e bege, com desenhos de pássaros e, melhor, preços acessíveis. Foi um sucesso. Nascia ali a Zuzu Saias. A oficina de costura era na própria casa. O armarinho onde a estilista comprava os aviamentos ainda existe no bairro de Ipanema. Zuzu, por um capricho do destino e relações familiares, conhece dona Sara Kubitschek, esposa do mineiro Juscelino Kubitschek, eleito presidente do Brasil. JK muda com a família para o Palácio do Catete, no Rio, capital da República, onde moram de 56 a 61. Na comitiva vem também uma tia de Zuzu. A primeira-dama, dona Sara, fundou a obra das pioneiras sociais, grupo de senhoras que costurava roupas para crianças carentes. Zuzu, a convite da tia, entra para o grupo. Depois disso, ela começa a costurar para a dona Sara e as filhas dela, Márcia e Maristela. Zuzu e Norman se separam em 1960 e ela muda para uma casa maior no mesmo bairro, com um espaço para o ateliê. Tempos depois, seus desfiles eram frequentados pela alta roda da cidade e comentados na imprensa. Zuzu era estilista, chefe de família e empresária, com visão de mercado e criatividade nos negócios. Ela criou um logotipo, um anjo, e foi uma das pioneiras a investir em sacolas e embalagens personalizadas. Ela também participa como figurinista de algumas produções de sucesso, como Todas as Mulheres do Mundo, estrelado por Leila Diniz e dirigido por Domingos Oliveira, e peças de teatro, dirigidas por Aderbal Júnior e Zembinski. Referências brasileiras eram a sua inspiração. Usava e abusava de cores, renda, chita, seda, bambu, contas de madeira e estampas com temas regionais como borboletas, flores, frutos e papagaios, materiais considerados completamente fora do parâmetro para um visual elegante. Zuzu foi a primeira marca brasileira a ter repercussão internacional no pré-ta-portê de luxo. A primeira coleção lançada nos Estados Unidos apresentou baianas e cangaceiros em versão alta costura, tudo exposto na vitrine da Berkdorf Goodman na 5ª Avenida. Elogiada pela imprensa, ela declara ao New York Times, no meu país, eles acham que moda é frivolidade, futilidade, e eu tento lhes dizer que moda é comunicação entre suas clientes, várias divas de Hollywood. O ateliê de Zuzu, a essa altura, era o mundo inteiro. Ela fazia parte, em 1969, do International Council of Women e declara numa entrevista, o caminho para a libertação da mulher está na negação da própria moda que a escraviza. Ela é genial. Zuzu Angel, uma estilista libertária, sem medo das convenções. Uma das suas modelos preferidas era Elke Maravilha, amiga e confidente de toda a vida. Ela criava peças práticas e funcionais, liberação do corpo, barriga de fora, peças que dispensavam o uso do sutiã e comprimento menores para as saias. O governo militar, estabelecido em 1964, apertava o cerco às instituições nacionais. O Ato Institucional nº 5, o AI-5, decretado em 1968, não deixava dúvidas sobre a proximidade dos anos de chumbo. Stuart, o único filho homem da estilista, jovem estudante, se envolve com a luta armada. É preso como militante do movimento revolucionário 8 de outubro, o MR-8, no dia 14 de maio de 1971, torturado e morto em seguida. Desespero e dor atravessam a vida da família. Zuzu torna-se militante na busca do filho que até então achava que estava preso. Vai a todos os lugares por onde eram encaminhados os presos políticos, fala com generais e pessoas ligadas ao governo. Tudo em vão. Ela soube da morte do filho através de uma carta que contava os horrores da tortura. Stuart tinha sido levado para o Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica na Base Aérea do Galeão. Ele foi arrastado por um jipe com a boca presa ao cano de descarga. Não resistiu. Zuzu organiza no mesmo ano um desfile e protesto pela morte do filho. O evento acontece na residência do cônsul do Brasil em Nova Iorque. Uma estratégia dela para burlar o decreto que proibia falar mal do Brasil no exterior. O consulado era território brasileiro. Portanto, o desfile foi impactante. Na rodada final, as modelos apareceram com vestidos que exibiam tarja preta e bordados de canhões, pássaros engaiolados, anjos amordaçados, meninos aprisionados. Zuzu estava vestida de preto com um cinto com 100 crucifixos e um anjo de porcelana pendurado. Usou seu figurino como linguagem de denúncia e distribuía santinhos com a foto do filho em todos os lugares que frequentava. Zuzu passa a viver para denunciar as arbitrariedades praticadas pelo governo militar. Numa das ocasiões, ela fura o cerco de segurança e consegue entregar uma carta para o secretário de governo americano, Henry Kinzger, em passagem pelo Brasil. Stuart, afinal, era um cidadão americano e ela exigia uma resposta para todo aquele absurdo. A vida tem que continuar. Em 1973, ela inaugura uma loja no Leblon com a presença da atriz Liza Minelli. Os anjinhos estão por toda a parte. Depois que soube da morte do filho, ela lutou para achar o corpo dele. Ela não sossegou um instante. Stuart era casado com Sônia, também militante e morta pela ditadura. Zuzu era vigiada e seguida constantemente pela repressão, mas nada disso tirava sua força e ela não desistia da luta. Ela sabia que corria risco de vida e encaminhou uma carta aos amigos avisando-os sobre a perseguição que vinha sofrendo, que dizia, se eu aparecer morta por acidente ou outro meio, terá sido obra dos assassinos do meu amado filho. 14 de abril de 1976, outono no Rio de Janeiro, Zuzu Angel sofre um acidente de automóvel na estrada da Gávea, na saída do túnel Dois Irmãos em São Conrado. Morrem no local. Em 1998, a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos reconheceu o regime militar como responsável pela morte da estilista. Segundo depoimentos, ela teria sido jogada para fora da pista por um carro pilotado por agentes da repressão. Chico Buarque, um dos amigos de Zuzu, escreveu Angélica em homenagem a ela. A letra diz assim, Quem é essa mulher que canta como dobra um sino? Queria cantar por meu menino, que ele já não pode mais cantar. Quem é essa mulher que canta sempre esse estribilho? Só queria embalar meu filho, que mora na escuridão do mar. Uma tristeza sem fim. Zuzu Angel Jones é uma das nossas mulheres admiráveis. E essa é a história dela. Curtiu? Comenta, por favor, para a gente poder fazer essa conexão. E se você ainda não se inscreveu, faça agora e ativa o sininho para receber o aviso de um novo conteúdo na sua tela. E se você ainda não se inscreveu,